Nos tanques Leopard 1 a 5, utilizados pelo exército brasileiro, é possível notar na parte traseira, uma espécie de escudo, com uma cruz na cor branca. O item, conhecido como cruzeta, pode aparentar ser decorativo, mas tem uma função técnica de grande importância. Na verdade, se trata de uma luz de camuflagem para veículos militares terrestres. A cruzeta consiste numa placa de borracha, com uma cruz branca pintada. Na interseção dos feixes cruzados, um pequeno corpo de lâmpada é instalado, no qual se encontra uma lâmpada incandescente de 24 volts de potência. O sistema emite uma luz de baixa intensidade, e tem como função, orientar os tanques durante uma locomoção em fileira durante a noite, uma vez que no teatro de operações, as viaturas irão se locomover com suas luzes padrão desligadas, para não denunciar sua posição para tropas inimigas. A luz emitida pela cruzeta, só pode ser visível a uma distância de até 23 metros. No Brasil, a cruzeta está presente nos veículos da família Leopard, inclusive em algumas das primeiras unidades do sistema Astros, que utilizavam chassi da Mercedes. E na Alemanha, seu local de origem, se encontra presente em praticamente todos os veículos terrestres do exército alemão. Na verdade o sistema é comum em todos os veículos militares com raízes alemã, como o tanque argentino mediano, feito sob a base do chassi do veículo Marder de Infantaria. Legenda Adriana Zanotto